O que impressiona é que você, nos Estados Unidos, mesmo depois, Martin Luther King, depois de tudo isso, ainda existia, apesar de banido, existiam movimentos como o Ku Klux Klan, que continuavam se reunindo, talvez até hoje, sim, se reúnam em algumas localidades no sul dos Estados Unidos, se reúnem e ainda combatendo. Negros, agora judeus também, enfim, todo mundo que não seja considerado ariano para eles, que é uma coisa até nazista também. E tem uma coisa que eu não entendo, aliás, eu não entendo, queria que você me explicasse, nem lá, nem aqui. Eu acho que, de repente, foram criadas dois tipos de raça, duas categorias de raça diferentes. Lá é o latino. O latino veio da onde? Da latínia. E no Brasil é o pardo. O pardo que veio da pardândia, ou pardolândia, eu não sei. Isso não é uma hipocrisia imensa? Então, vamos lá.